Sapela, tá ligado lá, vem, eu mando a rima pra tu, pra você, aí, apei, Instagram pra postar, Nima não pode desacreditar, é desse jeito o preconceito não tem, vai tomar no cu pra lá, rapá, e você pode crer, e você pode crer ser bem, o cara aqui tem um cabelo grande, e deixou a barba crescer, é muito fácil só pra perceber, mas tá no peito, deixou o cabelo crescer a barba também, aí filma, não tem preconceito, mas tá no peito, que deixou a barba crescer e o cabelo não tem preconceito, deixou o brigo crescer, mutou na orelha, rap de improviso, nós só é ovelha, e dizem que nós é negra, a ovelha, black sheep, mano no rap, o comentando aqui, assiste, mano no rap, o grafite nós representa, foda-se quem as tenta, do jeito que os caras nunca aguentam, isso aqui é uma praça, e já dá pra caralho, eu tô ligado, os Hermes querem ver nessa desgraça, a porra da coluna só quer dar as multa, olhando pra nós, os nossos carros e baratos, eles vêm insulta, e desse jeito, no motor, querem aplicar, eu mando o rap, eu tô ligado com coisas pra você pagar, cartões, nota fiscal, namorar, eu não vou morrer, eu gosto de livrar, não, aí não, aí é desse jeito, eu tô ligado, o máximo respeito de sangue bom, tipo o Elhão, Sandrão, tipo o casal que passou ali, tem munição, um do lado de cá, o outro do lado de lá, eles vão se unificar, vira um só nessa noite, por isso que eu torço, eu torço por isso, o rap é compromisso, eu torço por isso, pela união dos casais, tirar a perna, ninguém pra nada mais, aí se liga meu bom, foda-se, é complicado, quem vem é de um casal complicado, quem vem é de um parado de um mundo, o primeiro eu tô ligado desse jeito, é foda, ficar chateado, rasurado, pais separados, aí no colégio, teu pai mora onde, meu pai mora lá, tua mãe mora junto, não, minha mãe mora lá, do outro lado, é foda ali pra se identificar, aí, até vergonha, você tem, só me falar, aí, é muito foda, eu tô ligado pra ser modificado, eita, pô, eu vim pra mostrar com o serviço, não se liga, você pode acreditar, esse é o rap, é o rap, você percebe, o cara tem thread, você percebe, eu tô ligado aqui, é de um envio, não importa, na central, aí, nós faz fazer o rap, e o sec, a gente tem, eu não se liga, não é bom, mas vai além de uma, de uma, de uma, e o rap nós confirmar, é desse jeito, pai, é toda, foda, é foda-se, rap, tem improviso, eu fumo de um ruga, assim, os caras passam de jaqueta ali, e tá calor, eu, tipo assim, eu e eu, represento, tipo, só desneguei, e o alhozinho, o predador, eu mando o rap, nós tem blusa, aí, eu mando o rap, foda-se, foda-se, até o talo, rap, tem improviso, eu sou ligado, de terminal, em terminal, na bandão, aí, eu vou acreditar, rapaziada, sem fazer fumaça de charuto, peço perdão pela vida de vocês, eu tomar só um minuto, mas eu ouvi que vocês são sanguebom, e tamo junto, e eu ouvi que vocês são preparadão mesmo, pra chegar e colar no tumulto, tem gente que não tá preparado pra muita gente, chamar a polícia, falar, aí, ó, não encarou o que tem pela frente, seus desafios, suas batalhas, suas guerras, tem gente que erra, aprende, não, eles caem no chão, não aprende, quebra a cara, sanguebom, virar a casa, gritar, e aí, não é fechado, falou aí, DJ, 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 MC, 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 né, garra, abraço aí, teu nome, é? É que eu segui, moço, agora eu não gosto de, tipo assim, ah, falou, ah, desculpa aí, garra, e aí, tem uma música que quer dar, me faz,